Música E é direto da rede número 1 em implantes no Brasil, a Oralcim, que nós estamos agora. Eu estou aqui com o Dr. Chaves Iac, primeiro para parabenizar pela nova unidade, a partir de amanhã em funcionamento, não é, doutor? A partir de segunda-feira, amanhã, dia 7, em funcionamento, a nova unidade, uma grande expectativa para nós, também para o nosso Porto Alegrense, para o nosso Gaúcho, porque a gente tem demonstrado, a gente vem falando sobre o crescimento que ela tem gerado, graças a Deus aí, uma expectativa ótima, maravilhosa, para a abertura da nova unidade, que fica aqui na João Pessoa. Então, nós temos hoje duas unidades em Porto Alegre, que é a atual, Uma aqui na Zona Norte, não é? Na Zona Norte, na Ocidão Norte. E outra, em outra zona, até para ficar mais próximo também de outros bairros. Exatamente. A gente percebeu que para alguns pacientes tem um pouquinho de dificuldade para chegar na clínica, às vezes até da região sul de Porto Alegre. Então, hoje, instalamos mais uma unidade ali na João Pessoa, que fica bem próximo ao Shopping João Pessoa. Então, hoje, já não tem mais desculpa para procurar um tratamento odontológico. É, está em dois pontos, assim, bem estratégicos da cidade, não é? E agora, todos os gaúchos vão poder fazer o seu tratamento na Oralcim. A Oralcim, que tem como característica um atendimento super humanizado, faz uma odontologia possível a todos, não é? E com uma super qualidade, não é, doutor Charles? É a nossa obrigação, Kami. A qualidade para nós é algo que a gente não tira do nosso dia a dia, né? Nós procuramos trabalhar com um nível de qualidade excelente em tratamento odontológico, excelente no atendimento odontológico, sempre com carinho, prestando atenção no desejo do nosso paciente, principalmente aquele paciente que tem um sonho de muitos anos, e que vem usando próteses móveis, dentaduras, que sofreram com odontologia de 30, 40 anos atrás, e hoje querem realizar, voltar a sorrir, voltar a ter uma estética legal, voltar a ter uma função digna, né? Poder aproveitar o final de semana com a família, e principalmente o final de ano. E devolver autoestima para as pessoas, não é? Então, devolvermos autoestima através desse tratamento, porque é um conjunto de coisas. Claro. O tratamento com implantes devolve dignidade, né? Pessoas que usam próteses móveis, mesmo as totais, as famosas chapas, ou as parciais, sempre provocam algum tipo de desconforto. Às vezes estético, ou então estético e funcional, isso limita as pessoas, deixa elas do convívio social, elas têm vergonha até de sair de casa, têm vergonha de falar... Não vão reclusas, não vão a restaurantes, para não se sentir constrangidas, não é? Exato. É complexo isso, né? A gente procura entender esse lado, esse lado humano, e tentar perceber essas pessoas, essa necessidade, e claro, trazer para elas, primeiro, um convívio aqui dentro da nossa clínica, da Oralcina, fazer elas perceber que elas podem fazer um tratamento odontológico que é acessível, mas acima de tudo, que hoje é muito mais tranquilo, é muito mais fácil você fazer esse tratamento odontológico. de ponta, profissionais especializados, então isso tem traduzido também no crescimento da Oralcina, a percepção das pessoas de que a Oralcina veio para ficar, e veio para trazer uma odontologia de qualidade, acessível... novo conceito, não é? Exatamente. Não é odontologia. Sabe, doutora Chaves, que quando nós estávamos falando de autoestima, eu me lembrei de uma pessoa que trabalhou na minha casa, há muito tempo atrás, e que quando eu conheci que ela chegou na minha casa, eu achava que ela era uma pessoa extremamente antipática e fechada. e depois eu descobri que ela não sorria por causa dos dentes. Por causa dos dentes, não é? Então, para ver o impacto que isso causa, até nas pessoas que convivem, não é? Sim. Às vezes a gente se depara com pessoas carrancudas, né? Tristos, ou a gente que acha que são bravas, e às vezes é alguma coisa que está incomodando. E pode ser um sorriso, pode ser os dentes, uma prótese que esteja... Claro. Que com o uso é natural. Você tem os dentes desgastados, amarelados, a prótese soltando, machucando. Claro. Então, todo esse conceito... Já não está adaptada, não é? Sim. E a autoestima vai começar a cair. Você começa a franzir a testa, começa a ficar bravo, não se relaciona. E tu passa por uma coisa que tu nem é. Exatamente. Não é? A impressão que você tem é de que você é uma pessoa... Carrancuda. Carrancuda. Exatamente. E não é. E a partir do momento, e a gente tem isso, percebemos isso na nossa clínica, que a partir do momento que a gente resolve uma questão estética e funcional do nosso paciente, ele sai daqui encantado. É. Muda o semblante, muda tudo. Muda o semblante, muda os cuidados de consigo mesmo. Não em tempos de Facebook, de redes sociais, as pessoas estão todas fotografando, sorrindo, não é? Estão. Imagina com uma pessoa que não pode fazer isso. É uma frustração, não é? Cada vez mais isolada da sociedade, da família. Então hoje, interessante, né? Como cada vez mais, como você falou, as pessoas têm se mostrado, querem aparecer, querem se mostrar, querem compartilhar momentos felizes. E nós estamos aí nas vésperas, nós estamos quase no final de ano, com festas para acontecer. E por que então não buscar melhorar a autoestima, melhorar o sorriso, melhorar esse bem-estar? Então, nós também podemos ajudar nesse sentido. Inclusive, Carmen, se você me permitiu, em função da inauguração da Unidade 2, aqui em Porto Alegre, nós vamos abrir uma oportunidade também. Ai, que bacana! Uma oportunidade para quem quer realizar o seu tratamento com implantes. Então, para você que nos acompanha aqui, quer realizar o seu tratamento com implantes dentários, aproveitar essa oportunidade de inauguração da nova OralSim, que vai ficar ali na João Pessoa, na Avenida João Pessoa, bem pertinho do Chó. E com tratamento só lá? Vale para as duas. Vale para as duas? Vale para as duas, mas... Sim, a comemoração é a OralSim, não é? É, é uma só. É uma OralSim só, com a intenção de abranger cada vez mais a Porto Alegre. Então, assim, em função da inauguração, uma oportunidade maravilhosa, então, para os nossos telespectadores aqui que querem realizar o seu tratamento com implantes dentários, inclusive com telefone novo, porque nós estamos instalando a central lá agora. E as duas vão atender pelo mesmo telefone? Pelo mesmo telefone, vai ligar num telefone só e de lá vai ser destinado o atendimento que ele preferir. Ó, eu quero na auxiliadora, aqui na Marçal Gama, ou então eu quero aqui na João Pessoa. Não, é uma oportunidade única que não dá para perder, não é, doutora? É essa semana para você... Todo mundo sorrindo as fotos de final de ano, não é? Quero ver todo mundo sorrindo em final de ano, aproveitando bons momentos com a família. Com certeza. Então, a gente quer deixar o telefone aqui, Cabe, da OralSim, que é o 376-4343. O código é o 51 de Porto Alegre. Isso. 376-4343. Então, fica mais fácil, mais prático, uma central única hoje de atendimento. Você pode ligar, as meninas vão retornar para você, pode ligar em qualquer momento. Temos uma central aqui, fica registrado o seu telefone e, assim que possível, caso não haja o atendimento imediato, a gente retorna para você em breve. Doutor, só uma perguntinha, porque nós pegamos em várias cidades do interior. Sim. Para quem quiser ligar do interior, deixar a sua hora marcada, mesmo que ela não tenha disponibilidade para vir nessa semana de inauguração, ela pode agendar e ela vai ter os mesmos benefícios? Diz de onde é. Tá. A gente vai abrir uma exceção aí, então. Tá. Para as pessoas que moram longe, talvez não tenham facilidade de chegar essa semana na química, querem ser programados, eles até têm uma viagem programada a semana que vem para Porto Alegre. Então, pode ligar sim, deve ligar, porque a gente vai trabalhar um mês de inauguração. Ah, que bacana. Mas para essas pessoas, a gente pode perfeitamente garantir uma oportunidade, estendendo um pouquinho mais o tempo de agendamento, mas não perde essa oportunidade, porque a gente não vai poder trabalhar com muitas vagas. Então, assim, são vagas limitadas, mas garanta a sua ligando. Se você ligar e fizer o ajuntamento, como parece que é a próxima. Já garantiu. Então, é só ligar o 376-4343. Doutor Charles, assim, ó, muitas felicidades com essa nova unidade, que ela traga tantos frutos quanto essa aqui, porque a Oralcim veio para fazer um bem para as pessoas, e isso é muito bacana, gente. A gente entrar no final de ano feliz para poder prospectar sonhos para o ano que vem, isso é maravilhoso. E felicidade para o próximo também, né? É isso aí. Se a gente está sentindo bem, a gente está transmitindo essa felicidade. Então, eu agradeço novamente a minha sua visita aqui na nossa clínica. Se Deus quiser, até a próxima visita. Até a próxima. E Oralcim, a número 1 em implantes no Brasil, mas não são só implantes, gente. É todo serviço odontológico. E oralcim, a número 1 em perfil, a número 1 emFP. E ativa a nossaЧто Time. Obrigado.